Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí rapaziada, o negócio tá fluindo, hein? Vou avisar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Party Mad, cara. Um site de aposta esportiva pra você dar aquela brincada sensacional. Fechamos parceira com eles, fechou rapaziada? E daí é o seguinte, quem clicar no link da descrição do vídeo aí e fizer um depósito usando o meu link e tudo, vai ganhar 100% de bônus em até 1.500 reais. Então é o seguinte, cara. Depositou 1.500, por exemplo, vai estar com 3 mil aí e tudo só somando bônus, fechou? Então chega chegando lá com dois pé na porta naquele jeitão. Dá aquela brincada. Aproveita que as Olimpíadas estão em alta aí naquele jeito, rapaziada, pra chegar chegando com dois pé na porta. Ó, tá até rolando o jogo do Manchester United aqui, filho. 1.4, mas o Manchester tá metendo 3x1 naquele jeito. Ah, que isso, cara. Coisa linda, coisa linda. CSzinho, meu filho, rola de tudo. Tem todo tipo de coisa aqui naquele jeitão, fechou? Então chega a somar lá naquele jeitão, clica no link da descrição do vídeo, deposita lá usando o meu cupom pra ganhar um bônus de 100%, fechou rapaziada? E pra dar aquela fortalecida do tarefa também, fechou? Tamo junto demais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E aí, capitão? Como é que você tá, Zé? Bom? Ah, mano, eu vou morrer meio aqui. É um L. É, ele ainda é bom de Igor. Ganela, tá? Pegar o C4 aqui, mano. Mas tem o M. Ó, rodes acabando, hein, joguei, Zé? Toma. Tem janela. Ganela, miado. Abri. Tem um bokei, tem... Fala, ganha na janela, vai ganha. O meu PC tá lá, gadaça, mano. O que é que tá aqui, Zé, né? Pode tá aqui de boa, mano. Fala. Posso que ele é palácio aí, mano. Primeiro é palácio pra nós? Tá. Primeiro é. Dá pro CT. Vamos na CT aí. Ah, é, abriu o CT. Para, para, vamos dominar. Grava ele pra mim. Bombe, bombe, vem. Vai, que é esse aqui aí, mano. Ai, ai, meu. Vem, caverna, caverna. Bora pro... É esse aqui, aqui, mano. Mercado, Mercado. Miga, ligado. Vai, vai, sim. Peguei, L. Mer... Tapei. Peguei de janela. Ligação, ligação. Tem bug, liga? Eu tenho, pera, pera. Baga. Baguei, baguei. O cara... Puxa aí, eu não tô ligando. Olha, ele comeu a bug, que p*** é essa? Olha, ele comeu a bug, Zé. É. Planta aí, velho, se tiver aí é f***. Mercado, Mercado. Mercado, Mercado. Tá indo pra porta aí. Tô gravando a porta. Abriu bonitinho na janela. Ele vai ficar disparando, né? Esse esmoque aqui é massa. Vai com a sombra aí, velho. Vai. O cara matou, vá. Ah, tá de sacanagem. Cabecinha, cabecinha. Pra ganhar time. Ele caiu, eu sou de wish. Não faz sentido, esse cara tá gravado aqui, mano. Mano, o queijos abriu, rá. O boga vai cair, vai pra QL aqui, mano. Tem um mercado. O cara só já tá livre, não? Mano, que a gente tá dentro da jungle, tá? Bora jogar pra aqui, rapaziadinha do mal. Ei, Hans. Tá com essa equada no Moscou? Calma, mano. Tem um bombear. Cheguei. Moscou mesmo. Moscou. Vem, vem, vem. Eu parei. Eu que não vou ficar aqui, filho. Gozadei, gozadei. Um em cima e embaixo. L1. Ele pilha de lado. O que é dessa, gente? Ai, foca a tira, mano. Tô vendo alguém finando. Botava... Esse cara vai estar no esmoque aqui, olha. Tá lagando muito, velho. Ele não vai dar B, não, vai? Eu acho que esse cara é o da B, mano. Eu acho que ele deixou L. Eu acho que ele deixou L. Eu não pinei ele, pinei todo mundo. Peguei meia. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Tá sacanagem, né? É palácio. Calma aí, Hans. Joga de novo. Vou dar o fake click. Fui direto. Tem pro meio. É os dois, tá? É os dois sim, é os dois sim. Tem um Boltz. Ninguém B, ninguém B. Tinha um Boltz e outro cara não sei. Volta, volta. Eu morri, mano. Vou matar um. Tem caverna aqui. Calma aí. Carroça, carroça, carroça. Carroça, carroça. Carroça, carroça. Peguei. Rato tem, rato tem, rato tem, rato tem. Peguei um. Rato tem um. Passou bomb um. Passou dois bomb. Dois bomb. Fogo, fogo, fogo. Passou base, passou base. Eu e o C, Marcos. Vamos pegar esse cara da base aí. Bora, bora, vamos pegar ele. Vai, vai, só come. É 3x1. Fogo, fogo, fogo. O que eu vou? Ele tá no fogo. Liga, liga. Liga e fogo. Ligação. Refusa, peguei. Carroça, não peguei o e-mail, peguei o round. Ah, abre e-mail. Tô sem, tô sem nada. Nossa, quem que tomou só uma. Peguei uma. Peguei outra. Dá pra lá, sim. Brinho. Ah, tem que ir no caverna aí, mano. Caminhando. Entra, entra, Diango. Ah, janela. Ah, mas todo mundo rushou e morreu, viu? Não vai morrer assim não, guys. Teto, doido. Porque a palácia avançada, né? É coadro, né? É só esperando. Nossa, ele tá muito miado. Palácia, Teto. L. Bati no município duas vezes pra poder tocar tiro, cara. Que raiva. Voltei. L. Passou a N já? Tá na boca do L. Ah, tem tapa. Nada, nada caverna. Redomina, redomina com o cara, Hans. Já voltaram. Cuidado, cuidado com essa aí. É, cara. Aí, gira aqui, gira aqui, ó. Meio, meio último. Pra não ter a liga. Pega a golpe dele. Tá cara a baita aqui é do Pedro. Ele me emprestou. Deixa eu só... Ah, mano. O cara abriu curtinho. Mano, quem que abre meio curtinho? Bira, bira a passagem, Max. Mais um liga, mais um liga, mais um liga. Subiu. Tomou no pé, tomou no pé, tomou no pé. Tá ligação, ligação. Tomou no pé. Tá maguilha aí, maguilha. Pega a golpe dele, alguém? Ele me pediu, eu devolvo. Pega bem, pega bem. Tô sem, palácio. Tô sem também. Tô sem palácio. Ah, entrou meio, casado. Voltou, voltou TV. TV ou base, não sei. TV ou base. É TV, é pra TV? Tá pra TV. Ninguém falou, liga. Pega a golpe no Ler. Baixa o rato, baixa o rato. Isso aqui vai ser pra bem, mano. Tô sentindo. Vai ser pra bem isso aqui, viu? Paguei uma meia, paguei uma meia, Kingd. Sobrando o rato. É aqui, rato. Bangu. Vai ser pra bem isso aí, 100%. Puxa, né? Mais um, mais um, mais um. L. Nossa, eu chutei um cara aqui. Tem um L, tem um L. L1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Palasque, hein? Palasque da velha Abagando a direita, Candy. 1, 2, 3, banguei É até eu mesmo, topou a 20 jungle, cuidado Nossa, minha mão tá muito gelada É esquisito isso aqui, viu? Eu vou quebrar a smoke, quebrei, Max Nossa, quebrei igual meu olho, todo torto Mas foi bom Banco Palasque Palasque na boca, já Liga, 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 liga Deixa eu subir, deixa eu subir Meu Deus, calma a cena Passou o cenário na faca Nilba, 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 Nilba É falta, é falta Ai, eu peguei uma arma sem bala Sem bala Mas ele pegou a própria arma sem bala Meu Deus Tem caverna Tem palácio 1 Eu vou beitar tudo, tá? O que é isso, cara? Peguei um Peguei um Tem mais caverna Tem mais caverna, tem mais caverna Vai ter um palácio, vai ter um menino veneno aí no palácio Palácio, 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 palácio na direita Tem mais caverna Olha, level 14 é difícil acertar, mano Tem L, tem L, tem L L é meu, tarot, tira cara É mais difícil acertar level 14 Eu vou abrir Eu vou abrir o Marcos Eu vou abrir o Marcos Ah, o cara fez o Marcos E aí, o Marcos Ai, ai Como é isso? Eu posso ver a janela Levantar Volte a volta Levantar Glanta Polito Vamos pegar a frente Passou, passou Peguei liga, vamos terminar a liga Peguei por cima Peguei os do hack ai Paguei CT Paguei CT Olha o palacio Olha o palacio Paguei Bolei janelão ai Ele vai bater já já Tô cravado, tô cravado janela Mano, vai passar liga, passa liga todo mundo Tô cravado liga Peguei um L ai Nossa Bora, bora, bora Juggle Paguei Juggle Paguei Juggle Tem que pegar C4 aqui mano Pega C4 ai ó, eu joguei no chão Paguei liga Mas deve ser KB no ulti Deve Tudo fake aqui mano Vou placar, vou placar default aqui mano Ok Ele, ele, ele Ah, liga, 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 liga Ah, essa smoke ficou porco mano Smoke é deles É... Não, a da liga eu fiz aquela do tapete lá de trás Vou pegar C4 Mas não liga Vou pegar C4 aqui Mano, mira a cena pra mim Ah, vou mirar Vou mirar ela agora mano Vamos ver Tem que passar ele ai Ó, sombra 1, sombra 1 Só vai, só vai, só vai Criado mano 290 a sombra O que eu vou fazer É isso ai Hans Eu banhei 1 a meio Tem que ir na esquerda, tem que ir na esquerda Ta comendo Peguei o Costa Boa, boa Peguei, vem pé, vem pé, vem pé Tem que me tirar Ct, ct, ct Tem que me tirar Tem jungle, tem jungle Liga Ah mano que isso cara Tá ali Pera Isso Não tem que me tirar Se você vai e eu vou ai Eles vão ver Peguei o onço Pega esse goto e volta O bang é um onço O bang é um onço Peguei em caverna O cara faz padrão, ah e ele liga Caverna é, fala assim não Boa, boa Comeu, comeu o Moltov, comeu o Moltov da Liga Se ele comeu o Moltov, você vai comer janela É esquisito isso aqui Ele tem um Moscou, peguei Moscou, tô rotacionando Pode ter Liga, viu Tô dentro do Moscou, tá? Boa, eu tenho um Já de banho que você abriu Tô pegando agora, meu Coloquei palácio Coloquei janela, eu tô anulado, viu Ah, tu tem Vou mirando pra aqui, vou ver Pode ter mais um aí, Hans Vou mirar Vou mirar O jogo que aconteceu? Caramba Level 14 infiltrado, cuidado Puta de ângulo Vai ser prável, que a gente já tá avançado Boa, pegou, plantando Bomb Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb, Marcos Boa Peguei um, peguei mais um meio Tá acelerando a ligação isso Baguei meio, baguei meio Ligação ou L? Mano, valoriza o máximo aí, tropa Round nosso Eu pinei L L, ligação L tem um O palácio é meu aqui Ai, velho Não podia perder essa Vantagem, nossa Ah, mano Cagueira, cagueira Quem é? Mocão a L Tô cego, mano Liga ali Django, Django, Django Passou o ginelão já Liga ali Os gols tem Django Ficou, Django Ficou, Django, um Ah, mano Onde está ali, vou Django, mano Os dois está vendo Mas vou mandar um Cadê a roda? N, da palácio Mano, give a, vai um peb lá Give a alguém Vai aqui Vai usar, minimapa, minimapa Minimapa Man Mano... Mano, eu dropei um ai, mano... Tem Rato Tem Rato Tem Rato Tem cavernha Liga, subliga, rato Ele tem C4, 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 C4 Ata seu, né? Ai, ai, mano Ah, mano, por que você tá tocando tiro no smoke? Deixa os cara Para de me travar, velho Ó, nada é genelão, mas ele tá rápido Não fez um barulho e eu tomei um baralho Mais um, mais um, areia, areia, areia Esmoquei genelão Vou pegar C4, mano Esmocou Voltei a trabalhar meio lá, vou pegar um caio de graça Tem rato Esmocou ela, hein Matei, matei a Planta, planta, só vai, só vou passar e planta Planta, só vai Passa e planta, passa e planta Boa, planta, planta Vamos, vamos, o que que falta? O cara é igual a B, mano Camino a noite, jungle Peguei Nossa, pode ser meio aqui, avançado Peguei, peguei B Vai B Vai B, vai B Peguei outro B Pega C4, pega C4 Ah, mais um, mais um, cadê o time comigo, velho? Rato, tem rato, tem rato, tem rato Ei, L, B, volta pro mercado Volta pro mercado Mano, domina o bomb com o cara Ai, cara, o time tá lá atrás ainda Tá os dois na B, volta pra, mano Tá os dois na B Só vai ter meio aí Tem bomba, tem tudo, Hans, tem bomba, tem tudo Cabecinha, cabecinha Molotov cai do fogo, ele vai ter que sair do fogo Molei lá, mas foi tarde Usa bomba, Hans, usa bomba Você tava com a Molotov, eu vi Eu olhei todas essas duas E tava com uma flash, uma mole e uma smoke Bloquei É, faltou dominar CT mesmo Vou pegar uma CT, mas não é pra dominar, só pra poder Vou pegar outra CT, baguei outra CT Vai, bloquei, direto Tô certo, tô certo Peguei um Costas Tô cravado de cabecinha CT1 Tô cravado de CT DHEI lá Mais um CT Mais um CT Comeu, comeu, comeu Valoriza Passa, eu faço bosta Abriu com o Kiva Peguei B, peguei B Peguei C4, eu ainda não Peguei outro B Peguei outro B Peguei dois B Peguei dois B Bora Bora B, bora B Chega, Antaru Pode ter L Tinha um Liga ainda, tá? Beleza L tem um DHEL Peguei L Mais um, mais um Edward Edward Tira, tira a cara 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 Cuidado, cuidado Para a mira, para a mira Deve ter a cara Mano, não tem ninguém jogando Deve ter a cara rato Não faz sentido Moleque, não quer jogar É, rato Para cá Ai Caralho Caralho Mano, vamos B no contato, na hora que eu matar ou der tiro Alguma coisa, vocês apagam a moto e estouram Mas sem barulho Calmou, calmou Pera, pera, pera bastante Tá todo mundo aqui O cara roda muito rápido, ele só volta Vamos passar ele aqui Vamos passar ele Ai Ah, caverna, cara Toda vez eu morro de lado, não tem como, não tem lógico Todas as vezes O cara tá mentira, a gente tem arma Acabei sem ele, Luciano Diago, Diago Diago os dois, Diago os dois, Diago os dois Diago Deploying smoke shield Deploying smoke shield Drying fire Incendiary Incendiary out Grenade Deploying smoke Fire in the hole Deploying smoke shield Deploying smoke shield Deploying rain out De Podcast Ordinando Doors Boa Deco 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 Tchau, tchau.